Continuação da leitura do livro As Grandes Estratégias de John Lewis Cadiz Tucídios oferece três explicações. A primeira é que em 435 a.C., a pequena e remota cidade de Epidamo, ao enfrentar a guerra civil, buscou sem sucesso a ajuda junto à Córcera, mas contou com o apoio da rival Corinto. Enfurecido, os corciranos despacharam uma frota a Epidamo, o que levou Corinto, por sua vez, a enviar barcos, bem como o exército e colonos. Ambos buscaram a ajuda dos atenienses, que firmaram a aliança defensiva com os corciranos. Atenas foi arrastada a uma batalha naval em Corinto, levando em seguida os atenienses a sitiar o Dideia, a colônia dos coríntios, que a essa altura pedia aos espartanos a invasão da Ática. Em vez disso, estes convidaram os atenienses e os coríntios a justificar suas posições diante da Assembleia Espartana, motivados menos pelos argumentos ouvidos e mais pelo medo do crescimento do poder ateniense. A segunda e mais sucinta explicação de Tucídides, em 432 a.C., os espartanos votaram pela Declaração da Guerra. O primeiro registro traça uma cadeia causal em detalhes estonteantes. A segunda confirma haver uma cadeia, não uma série aleatória, de acontecimentos. Nenhuma nem outra, entretanto, revela de que forma uma bobagem dos Balcãs, epidoma hoje do reis na Albânia, foi capaz de provocar guerra tão devastadora para os gregos quanto proporcionalmente à Guerra dos Trinta Anos, no que aconteceu no século XVII, e às guerras mundiais do século XX. Tucídides prova essa hipótese mais implícita, que explicitamente, em sua reconstituição do debate em Esparta. Com efeito, tratou-se de um julgamento de Péricles, tendo os coríntios como acusadores, os atenienses como defensores, e os espartanos, os únicos oradores cujos nomes foram citados por Tucídides, como juízes. Em questão, quão universal uma cultura singular podia ou deveria ser? Os coríntios começaram culpando os espartanos pelas longas muralhas atenienses. Sua cegueira e sua falta de percepção tinham permitido a trapaça de Temístocles, décadas atrás, de onde Atenas concluiu que os espartanos vêm, mas não se importam. Espartanos de todos os helenos e senhores são os únicos inativos, e se defendem não fazendo de fato alguma coisa, mas agindo como se fossem fazer algo, apenas porque esperam o poder de um inimigo se tornar o dobro do seu tamanho original, em vez de arrasá-los ainda no início. Entretanto, o mundo costumava dizer que devíamos confiar nos senhores, mas, no seu caso, tememos a realidade sobrepuje a verdade. Os atenienses, ao contrário, eram ousados além de suas forças, e aventureiros muito além de sua capacidade de reflexão. A rapidez com que agiram lhes possibilitou considerar uma coisa desejada, uma coisa conseguida. Eles não repousam nem dão repouso aos outros. Os atenienses reagiram lembrando as guerras persas, embora seja cansativo trazer continuamente esse assunto à tona, a despeito do sacrifício dos espartanos em Termópilas, deixamos para trás uma cidade de Atenas, que não era mais uma cidade. Colocamos nossa vida em risco por uma existente apenas em nome, de uma esperança desesperada. E, portanto, nos cabe uma parte justa em salvarmos os senhores e nós também. Quanto ao império, nós o conquistamos não pela violência, mas porque os senhores não se mostraram dispostos a levar até o fim a guerra contra os bárbaros e porque os aliados se uniram a nós e, de modo espontâneo, pediram que assumíssemos a feito a hegemonia. Portanto, os atenienses fizeram o que qualquer um teria feito. Dada a vasta influência de acidentes na guerra, os espartanos deveriam refletir antes de tomar qualquer decisão. Era bastante comum começar errado, agir primeiro e aguardar o desastre para, então, discutir o assunto. Arquidamo, o rei espartano, apoiou os atenienses. A guerra avisou, exige não apenas armas, mas dinheiro, sobretudo se ocorre entre um poder continental e um marítimo. Pois, a não ser que possamos derrotá-los no mar ou privá-los dos recursos que alimentam sua marinha, ao fim, só nos restará o desastre. A diplomacia era a linha de ação mais sensata, deixando aberta a possibilidade, caso fracassasse, de se apossarem de partes da Ática, mas sem as desperdiçarem, pois isso não beneficiaria ninguém. As acusações dos coríntios, a respeito da lentidão espartana, ignoravam a probabilidade de que apressar a guerra retardaria sua conclusão, deixando-a como legado para nossos filhos. Cabia, entretanto, à Assembleia Espartana tomar a decisão final. E Stenelaides, um dos vários éforos magistrados, levou ao melhor. Como os atenienses haviam lutado contra os persas, maus, mas maltratavam os espartanos, argumentou, fazendo uso de uma lógica ambígua, merecem dupla punição por terem deixado de ser bons e se tornando maus. Mas, discussões só casauriam mais estragos. Votem, portanto, espartanos, pela guerra, conforme exige a dignidade de Esparta, e junto com os deuses, avançaremos contra os agressores. Impossível distinguir as aclamações a favor ou contra, mas, quando solicitada a se levantar e se dividir, a Assembleia apoiou Stenelaides. E foi assim, repete Tussidius, que o crescimento do poder de Atenas e o medo que isso inspirou em Esparta tornaram a guerra inevitável. Pericles não compareceu a seu julgamento em Esparta, mas teria selecionado com bastante zelo seus porta-vozes. Daí, a grande surpresa por sua defesa não ter sido persuasiva, apesar das advertências do rei Espartano quanto aos perigos da guerra. Pericles havia edificado sua carreira e a cultura da sua cidade com base na persuasão. Algo tinha dado muito errado. Talvez faltasse aos representantes sua eloquência, o que o impediu de contra-argumentar diante da alegação de que todos os impérios se tornam opressores. Como Pericles insistia, o dele liberaria o espírito humano. Talvez o próprio Pericles tivesse murchado sob o entusiasmo acusatório dos coríntios. Eles deixaram claro que os confrontos com os atenienses não haviam liberado seus espíritos. Tampouco os espartanos deviam contar com isso. Talvez também a lógica de Pericles carregasse ambiguidades que o debate em Esparta trouxe à tona. Os gregos pensaram a cultura como caráter. Era previsibilidade de lado a lado, com uma escala. O comportamento de uma cidade, um estado ou um povo em coisas pequenas, grandes e intermediárias, conscientes de quem eram e do que desejavam. Os espartanos eram totalmente previsíveis. Não viam necessidade de mudar nem a si nem a ninguém mais. A estratégia dos atenienses de morar suas cidades, entretanto, havia remodelado seu caráter, obrigando-o a perambular e requietos mundo afora. Já que eles haviam mudado, teriam também de mudar os outros. Isso significa ter um império, mas até que ponto e com que recursos? Ninguém, nem mesmo Pericles, tinha uma pronta resposta. Pericles não era Xerxes. Amedrontam-me mais nossos próprios erros que os artifícios do inimigo. Admitiu ao se aproximar à guerra. Ciente de que o império dos atenienses não podia se expandir a de infinito, Pericles diminuiu e cortou sem piedade as constantes benfeitorias, explicou Plotarco, supondo que isso bastaria caso pudessem refreá-los os espartanos. Como os agentes de Pericles admitiram diante da Assembleia dos Espartanos, no entanto, permitir ao império a igualdade que ele celebrava dentro da cidade poderia causar contenção, talvez mesmo a ruína. Nossos súditos estão tão acostumados a nos ver como iguais que qualquer derrota que se choque com suas noções de justiça, quer proceda de um julgamento legal, quer do poder que o império nos confere, faz com que deixem de ser gratos por lhes ter sido permitido conservar a maior parte de seus bens e mais envergonhados da parte tomada que se tivéssemos, desde o início, deixado a lei de lado e satisfeito abertamente nossa cobiça. Os persas tinham sido mais rigorosos ao tratar seu império, mas isso pertencia ao passado e o presente sempre põe um grande peso nos conquistados. Estranha palavra a ser usada para os atenienses iguais. Se os espartanos fossem assumir o controle, eles também poderiam, sem demora, a popularidade, perderiam, sem demora, a popularidade com que nos investiram por temor. A equidade, então, foi a ambiguidade da lógica de Péricles. Embora tenha considerado admirável tanto a equidade quanto o império, ele demorou a perceber que, ao encorajar um enfraquecimento, um enfraqueçaria a outra. Sua oração fúnebre reflete tal contradição. Fala de alianças voluntárias em busca de um bem comum, mas também parabeniza os atenienses por terem se imposto em todos os mares e terras, pelos mares e pelos bens. É como se, em vez de manter ideias opostas ao mesmo tempo em que sua mente tivesse incindido sua personalidade em duas. No meio do discurso, o médico deu lugar ao monstro. Os últimos anos de Péricles descrevem trajetória similar. Uma gota d'água no oceano mostra como isso se deu. Mégara era e é uma cidadezinha na extremidade do orneste do Istmo de Corinto e a única conexão terrestre entre Peloponeso e o resto da Grécia. Embora não representasse nenhuma ameaça militar, seus cidadãos eram rivais de longa data dos atenienses. O povo de Mégara, entretanto, podia formar uma aliança hostil. A mais provável seria com a cidade próxima, Corinto. Caso isso ocorresse, outros podiam seguir seu exemplo. Assim, em 5.433 a.C., Péricles persuadiu a Assembleia a negar aos megarenses o direito a privilégios comerciais dentro de Atenas e lhes proibir o acesso a portos em todo o império. Mégara tinha outras opções. Com o efeito, a sanção pareceu tão sem sentido que Aristófanes a ridicularizou em uma peça, Os Acarnâneos, escrita poucos anos depois da morte de Péricles. O objetivo do decreto megárico, porém, era detê-los, não os matar de fome. Era um embargo econômico destinado a desencorajar futuras desertões por meios não militares. Como era de esperar, essa inovação alarmou os espartanos, que exigiram a revogação do decreto como uma das condições para evitar a guerra, surpreendentemente porque os benefícios do édito pareciam bem menores que os riscos de mantê-lo em vigor. Péricles recusou sua revogação. Sua teimosia foi um dos travos da Assembleia Espartana, porém, nem mesmo depois de votar a favor da guerra em 432 a.C., os espartanos demonstraram pressa em agir. Enviaram três emissários a Atenas no ano seguinte, todos em busca de conciliação. Péricles, entretanto, recusou todas as propostas. Atenienses, mantenham-me fiel ao princípio de sempre. Não devemos ceder aos peloponesos. O decreto megárico podia parecer ninharia, mas revogá-lo seria descer ladeira abaixo. Se cedermos no mesmo instante, iremos nos deparar com outra exigência maior. Essa afirmativa eliminou de antemão a possibilidade de acordos diplomáticos, deixando a guerra como a última alternativa. Era importante uma recusa firme, fosse a reivindicação grande ou pequena. Temístocles não tinha vencido os persas com menos recursos do que os Atenas possuíam na ocasião. Então, devemos nos defender de nossos inimigos como todos os recursos disponíveis e tentar entregar nosso império em tracto à posteridade. Invertendo o conselho dos atenienses aos espartanos, foi a vez de Péricles não perder tempo. Obedecendo a ordens dele, presume-se o último emissário espartano não foi recebido em Atenas, mas sim avisado de que deveria deixar a Ática até o anoitecer. Dizem que, ao atravessar a fronteira, comentou, este dia marcará o início de grandes infortúnios para os helenos. Péricles não era mais o mesmo homem de antes. observou Plutarco, nem tão obediente e dócil e popular quanto antes com a prebe, nem tão a satisfazer seus prazeres e se adequar aos desejos da multidão, como um piloto que maneja o leme ao sabor dos ventos. Tucídides percebeu similar rigidez. Péricles era o oposto dos espartanos em tudo e nunca havia conclamado os atenienses à guerra. Então, por que a mudança? Talvez pelo simples fato de ter envelhecido é mais difícil se manter flexível quando isso acontece. Talvez, sugeriu o biógrafo de Péricles, o acúmulo de crises no fim dos anos 430 a.C., houvesse intensificado suas emoções, reduzindo sua predisposição ao consenso. Quem sabe também haja uma explicação no que pode significar liderar ou conforme a expressão de Plutarco pilotar. Uma coisa é encontrar correntes favoráveis para prosseguir. Tendo determinado seu destino, você exarpa, motiva os remadores, ajusta o barco conforme os ventos e as correntes, evita banco de areia e rochas, prepara-se para surpresas e despende energia finita com eficiência. Você controla algumas coisas e se alinha a outras. Usa o equilíbrio sem jamais esquecer a razão de se equilibrar. Ir de onde está para onde deseja chegar. Você é a um só tempo, mesmo na água uma raposa e também um porco espinho. Esse era o jovem Péricles pirotando Atenas, um indivíduo culto com um objetivo. Com o passar do tempo, entretanto, Péricles quis controlar todos os elementos, os ventos, as correntes, os remadores, o povo, os inimigos até o destino. Chegou a acreditar, obedecer que obedeceriam as suas ordens. Ele poderia contar, portanto, com uma intricada cadeia causais. Se A, então, não B, mas certamente C, D e E. Por complexos que fossem, os planos funcionariam como previsto. O Péricles, mais velho, ainda pilotava Atenas. Nessa ocasião, no entanto, não passava de um porco espinho tentando arrebanhar raposas. Embretada, diferente e bem mais complicada. A distinção esclarece que Tocídides continua tentando nos ensinar. O medo inspirado pelo crescimento do poder ateniense resultou na guerra do Peloponeso. Existem, afinal, dois tipos de crescimento. Em um, ocorre o progresso gradual, que permite ajustes ao ambiente, enquanto este se ajusta às novidades. Lavradores, habilidosos, podem exemplificar esse processo. Para eles, o cultivo é como a navegação para os timoneiros de Plutarco, o manejo simultâneo de coisas separadas. Nenhum lavrador ou jardineiro, porém, pode se dizer capaz de prever muito menos de controlar tudo o que é passível de acontecer entre o plantio de sementes e a colheita da safra. Os outros tipos de crescimento desafiam o ambiente. É focado em si mesmo e, por conseguinte, ignora o exterior. Estabelece direção, passo e propósito próprios. Sem prever obstáculos, não assume compromissos. Tal como um predador incontrolável, uma erva da linha inestirpável ou um câncer em metástase, ele ignora a direção para onde vai até ser tarde demais. Consome, em consequência, o ambiente ao redor e, em última análise, a si mesmo. A princípio, Pelletris pilotou seguindo as correntes, estratégia de persuasão. Quando nem todos foram persuadidos, contudo, ele começou a pilotar contra as correntes, estratégia de confronto. De um modo ou de outro, desafiou o status quo. A partir de então, nunca mais a Grécia seria a mesma. Exercida com paciência, a persuasão teria mais chances de se aproximar do cultivo e, por conseguinte, da navegação que os confrontos a que Pelletris conduziu os atenienses. Essa é a diferença fundamental em estratégia entre respeitar os limites e negar a existência deles. Talvez, Pelletris não tenha visto outra opção. Uma vez fracassada a persuasão, o confronto pode ter parecido a única maneira de se manter em curso. Porque, contudo, precisou agir assim. Por que não se desviar? Como Lincoln mais tarde o faria para evitar pântanos, desertos e abismos? Como Lincoln, Pelletris vislumbrava o futuro tanto que chegou a deixar monumentos e a enviar mensagens aos povos vindouros. Falhou, porém, em deixar como herança um Estado funcional. Bem mais de dois milênios transcorreriam até a democracia voltar a se tornar um modelo com apelo popular. Para um timoneiro, isso não é enxergadinho. adiante a conduzir seu barco na direção dos rochedos quando ainda falta muito para a chegada do resgate. E aí